TV Web Cariri, o Cariri Online Viva de muita alegria, de muita felicidade Ter esse momento importante aqui no nosso distrito A praça que vai ser uma referência Para todo o município do Maurití Porque não dizer da região do Cariri Mais de um milhão de reais investidos nessa praça Graças às ações da administração Do nosso prefeito Evandro Simão Isso mostra todo o compromisso Toda a galhardia Que tem por parte do nosso prefeito Em trazer melhoria de qualidade de vida Para o nosso povo E essa praça com certeza Marca com certeza a administração aqui do nosso prefeito Evandro Simão Do nosso distrito de Imburana, terra de Santana Terra que acolhe aqui a maior festa do nosso município E a questão é Como que o trabalho se dá em relação A todo o esforço que a Câmara Municipal Também vem fazendo Para que essas obras aconteçam Essas ordens de serviço sejam dadas Como é esse trabalho conjunto, mano? Bom, a Câmara tem sido parceira da administração Até porque nós somos aliados Politicamente ao nosso prefeito Evanildo A gente tem a responsabilidade também De dar nossa parcela de contribuição Sabemos que os poderes são autônomos Independentes entre si Mas com certeza a gente tem que trabalhar em harmonia Pensando no crescimento do nosso município E hoje aqui a gente no distrito de Imburana Pensando também nesse crescimento aqui Para a nossa terra Então o trabalho continua? Com certeza Outras obras virão Inclusive o prefeito já anunciou aí A quadra do nosso distrito de Imburana Para que essa juventude possa cada vez mais Estar aí inserida nesse contexto Da administração do nosso prefeito Evanildo Simão Com o nosso apoio Um abraço aí para todos ao Web Cariri Muito obrigado, Mano Moraes A TV Web Cariri agradece a sua participação Obrigado pela participação também Um abraço